Nas 41 edições, o evento tem reunido grandes nomes da física que debatem assuntos de diversas áreas dessa ciência, como atômica, molecular, biológica, ótica e magnética. Este é o espaço para discussões e apresentações de novas técnicas. Esse evento tem por objetivo reunir os físicos brasileiros, os maiores especialistas do Brasil, mas também alguns convidados do mundo para falar sobre as últimas pesquisas que eles têm realizado em física, as atualidades e tentar atualizar também os estudantes, tentar juntar as pessoas para trabalhar, colaborar nessas diferentes áreas que são congregadas aqui. As palestras são especificamente para estudantes e profissionais das mais variadas áreas da física. No entanto, o objetivo aqui é levá-la para toda a sociedade, já que ela está presente em nosso dia a dia. Você usa isso aqui? Física pura. A gente tem física em tudo. A gente fez a abertura e uma das coisas que foi falada, a física está no seu leite de manhã, quando você vai tomar, porque precisa de tecnologia. Então, tudo, o dia a dia nosso, se eu for falar, tudo tem física. Então, a gente precisa de tecnologias para melhorar, para proteger as pessoas, para desenvolver qualidade de vida. Então, está no seu dia a dia em tudo. Os estudos sobre a física não param. Esses pesquisadores são responsáveis, por exemplo, pela busca de soluções para a segurança de quem lida com a exposição à radiação. Existem técnicas hoje, já bem estabelecidas, para medir radiação. Mas, à medida que novas tecnologias vão sendo desenvolvidas, existe um desafio sempre maior de melhorar as técnicas que a gente usa para medir radiação, torná-las mais fáceis de usar, mais baratas, mais precisas. Então, a tecnologia que a gente tem hoje contribuiu muito para controlar e tornar segura o uso de radiação. Mas, existe sempre um desafio de continuar esse progresso e acompanhar o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, na área de radioterapia, onde novos tratamentos são usados, ou são desenvolvidos todo ano, introduzidos todo ano. Neste sentido, o pesquisador afirmou que a Universidade Federal de Sergipe tem contribuído bastante com as pesquisas. A gente aprende muito com o que está sendo feito aqui e espero que eles também se beneficiem do que está sendo feito lá fora, mas eles têm uma presença muito grande, principalmente na área de materiais, na minha área de iluminescência, é uma presença que está crescendo todo ano e, para mim, é importante estabelecer colaborações aqui no Brasil e tentar ajudar e também aprender com eles. Acho que tem muito em ambos os sentidos. Os estudantes são os mais beneficiados com esse encontro brasileiro. Aqui, eles podem ter acesso a diversas discussões das mais variadas áreas da física. É de suma importância esse congresso porque nos dá a oportunidade de conhecer novas pessoas, de conhecer pessoas do mundo inteiro e pesquisadores do mundo inteiro, que estão contribuindo muito para a ciência e a evolução tecnológica. Eu sou do campus Arapiraca, da UFAO, que é um pouquinho isolado de tudo, mas essa oportunidade que eu estou tendo aqui é maravilhosa. Esse evento é muito importante para integrar as pessoas, principalmente os jovens pesquisadores, alunos de pós-graduação, que têm a oportunidade de ter contato com pesquisadores de ponta, mais sêniors, ter contato com muitas áreas, porque é uma conferência multidisciplinar, e que serve, então, como motivação para esses jovens e para definir os caminhos que eles vão seguir na carreira deles. Eles têm a oportunidade de ver muitas coisas e escolher o caminho que eles desejam. A luz é capaz de curar, e este é um dos mais importantes papéis da física, contribuir com soluções para tratamento na área da saúde. A física hoje é uma das disciplinas que mais contribui para o tratamento de doenças. Técnicas para a gente detectar doenças usam muito do que a gente aprende na física nos laboratórios. E, em especial, o câncer, que é um desses desafios que nós temos, que nós temos que ter técnicas que, ao mesmo tempo, sejam eficientes, elas também estejam disponíveis. Nós vivemos um momento onde nós nunca soubemos tratar tão bem as doenças, mas as técnicas nunca tiveram tão pouco disponíveis para a sociedade. Então, a física tem pensado nisso, ela tem uma responsabilidade social para poder usar aquilo tudo que nós construímos para tornar a vida das pessoas melhores. O evento começou dia 26 de maio e encerra-se dia 31, com a entrega das premiações de estudantes que participaram da Olimpíada Brasileira de Física. Obrigada. Obrigada.